Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você, é com você que eu estou falando, aluno, aluna, estudante do sétimo ano. Essa é a aula de número 14. Aula do quê? Esse professor ensina o quê? É isso mesmo, é aula de matemática, essa linda, bela, maravilhosa ciência, que nos acompanha dia após dia. Você já me conhece? Não custa, né, professor, se apresentar? É claro que não. Eu sou o professor Iago Ramos, né, professor de matemática, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. A minha pele é branca, meu cabelo é preto, eu estou vestindo uma camisa vermelho vinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso, da nossa queridíssima cidade-feira de Santana. Tá bom? Beleza? Massa? Preparado? Preparada? Simbora? Vem comigo. O que é que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender a calcular medidas de ângulos internos, de polígonos regulares, sem uso de fórmulas. Professor, como assim? Ângulo interno, o que é que é ângulo interno, professor? Polígono regular, professor, o que é que é isso? Calma, calma, respire, que você vai entender isso nessa aula e eu vou tentar te mostrar isso de uma forma mais simples possível, certo? Para isso, eu só preciso que você esteja atento agora, atenta ao nosso quadro virtual que eu vou compartilhar com você agora, vai aparecer na sua tela, só te peço um minutinho, nem chega a um minuto, é bem rápido, vai aparecer aí, estou tentando colocar, olha só, olha só, essa é a nossa tela, esse é o nosso quadro virtual, bacana, hein? Deixa eu te falar de uma coisa muito legal, abelhas, você conhece, né? Você sabe o que é uma abelha, esse serzinho vivo, né? Magnífico, um verdadeiro geômetra. O que é geômetra, professor? Abelha, você já, aliás, vamos devagar, né? Você já, você já parou para ter aí uma curiosidade de se perguntar, como é que as abelhas fazem as colmeias? Como é que é construída as colmeias? As colmeias das abelhas? Cara, é uma construção perfeita para um ser vivo tão pequenininho daquele jeito. As abelhas constroem essas colmeias de uma forma muito matemática, muito calculada, muito precisa. Cada alvéolo da colmeia, o que é o alvéolo? É cada buraquinho da colmeia. Ele tem um tamanho certo, um formato certo, para que se caiba a maior quantidade possível de mel. Que bacana, hein? A abelhazinha é um ser vivo fantástico, fantástico. Eu vou deixar o link dessa fonte que eu trouxe aqui para você, e ele vai trazer ali como é que se forma uma colmeia, como é que as abelhas constroem essa colmeia. O link fica na descrição da aula, você acessa para ver o quão fantástico é a formação dessas colmeias. Mas beleza? Bom, o que é que eu quero trazer para você? É o formato do alvéolo da colmeia. O formato, formato, né? Quando a gente olha o buraquinho ali da colmeia, a gente enxerga algo nesse formato aqui, nessa figura laranja. Tá? A gente enxerga algo nesse formato. E o que é que é isso, professor? Isso aqui na geometria é chamado de polígono. Polígono. Professor, o que é um polígono? Polígono, a gente pode pensar na formação da palavra que vem de origem grega, certo? E dividir ela em dois pedaços. Divide ela em poli e divide ela em gono. Poli significa vários ou muito. Gono significa ângulo. Ah, professor, saquei. Então, polígono é uma figura geométrica que tem vários ângulos. Exatamente, né? E o que é ângulo? Essa aula de ângulo você já viu, tá? Existe uma aula de ângulo aí, que é a aula de número 13. Essa é a 14. Foi a aula anterior a essa. E ângulo? Ângulo de um polígono? Ângulo interno de um polígono? São essas aberturas aqui, ó. Cada abertura dessa é um ângulo interno do polígono. Então, polígono, figura geométrica que tem vários ângulos. Por ter vários ângulos, vai ter também vários lados, certo? Mas esse polígono que está aí na tela recebe um nome, tá? E o nome desse polígono é hexágono. Como assim, professor? Hexágono. Eu vou digitar pra você. Hexágono. E esse hexágono é regular. Por que regular? Eu vou explicar cada coisinha, cada detalhe do que eu estou escrevendo, tá? Por que que o nome desse polígono é hexágono? Bom, em 2018, se a nossa seleção brasileira de futebol tivesse sido campeã mundial, ela teria sido hexacampeã. O que é que significa hexacampeã? Significa seis vezes campeã. Então, esse hexa do hexágono significa seis. Gono, você já sabe que é ângulo. Ou seja, hexágono, polígono, que tem seis ângulos. A gente pode também pensar em seis lados, beleza? Se a gente contar ali, um ângulo, dois ângulos, três ângulos, quatro ângulos, cinco ângulos, seis ângulos. Se a gente for contar os lados, vai dar a mesma coisa. Um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados, seis lados. Beleza? Por que regular? Por que regular? Um polígono, ele é regular quando a gente medir os lados deles e tiver a mesma medida. Como assim, professor? Eu vou medir esse lado aqui. Esse lado me deu dois? Todos os outros lados vai ter que dar dois. Mas é só os lados? Não. Além dos lados terem a mesma medida, os ângulos internos vão ter que ter a mesma medida também. Então, para o polígono se regular, todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida. Eu vou medir os ângulos internos para que você veja. Medi um. Para esse hexágono se regular, todos os outros vão ter que dar 120 graus. E eu vou colocar todos logo de uma vez. E veja que todos, todos, absolutamente, todos os ângulos aqui têm 120 graus. Absolutamente todos. Então, por isso que esse hexágono, ele é um hexágono regular. Mas o que eu tenho para a aula de hoje é o seguinte. Existe uma forma de a gente achar o valor de um ângulo interno de um polígono sem precisar medir, como eu estou medindo aqui, né? E sem precisar fazer uso de fórmulas, né? Existe, professor? Tem como? Tem. E é isso que eu vou mostrar para você aqui e agora nessa parte da tela. Tá bom? Eu tenho aqui quatro polígonos. Todos os quatro são regulares. O que é que isso significa? Que todos os quatro, se a gente medir os lados, esses lados vão ter a mesma medida. E se a gente medir os ângulos internos, os ângulos internos vão ter a mesma medida. Tá bom? Vamos um por um. Vamos no triângulo. Eu vou medir os ângulos internos desse triângulo. Eu vou medir os ângulos internos. Belezinha? Então, esse ângulo interno está dando uma medida de 60 graus. Bacana. Esse outro ângulo interno está dando uma medida de 60 graus. Bom, ele é regular, como eu disse. Todos vão ter que dar 60. Ó. E veja que todos têm como resultado 60. Se a gente medir os lados, a gente vai ver que os lados também têm a mesma medida. Ó. Todos os lados ali medem 4. Então, é claro que esse triângulo, ele é regular. E o triângulo regular recebe um nome especial. Ele é chamado de triângulo equilátero. Equi significa igual, laterulado. Lados com medidas iguais. Certo? Mas, ótimo. O que é que eu quero que a gente faça agora? Eu quero que a gente pegue aqueles três ângulos de dentro do triângulo e faça uma soma. Ó. A gente vai fazer uma soma daqueles três ângulos internos do triângulo. Certo? Um ângulo mede 60. Beleza. Só um minutinho. Deixa eu corrigir isso que eu escrevi errado. Pronto. Um ângulo ali mede 60. Só que eu quero somar os três. Eu quero somar os três ângulos. E aí eu te faço a pergunta. Somando esses três ângulos, fazendo a soma desses três ângulos, qual será o resultado? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Só um detalhe importante. Professor, ao invés de dar conta de mais ali, eu poderia ter feito uma conta de vezes, não poderia não? Poderia. Porque se você tem três ângulos medindo 60, você poderia fazer direto três vezes 60. Tá? Mas quanto é que dá isso aqui? Isso aqui, quando a gente fizer as continhas, 60 mais 60, 120. 120 mais 60 vai ter como resultado 180 graus. O que é que isso significa? Que em um triângulo, e isso não vale só para o triângulo regular, não vale só para o triângulo equilátero. Vale para qualquer tipo de triângulo. Se você pegar os três ângulos internos e fizer uma soma, o resultado dessa soma tem que dar 180 graus. Agora, digamos que a gente não soubesse aqui qual era a medida dos ângulos internos. E que a gente só soubesse que quando a gente somasse, digamos que a gente não soubesse, mas que a gente soubesse que a soma desses três ângulos tinha que dar 180. 180, como é que a gente ia descobrir? A gente pensa assim, eu sei que o triângulo é regular. Os três ângulos têm que dar a mesma medida. Se os três juntos estão dando 180, para eu descobrir um, é só eu pegar 180 e dividir por três. Fazendo essa divisão, o resultado vai ser 60 graus, como a gente acabou de ver aqui na tela. Certo? Bacana, não é? Eu vou colocar os ângulos de 60 para a gente... Para a gente... Porque a gente vai usar eles, tá bom? Vamos devolver eles aqui, vamos devolver eles, devolvendo, belezinha, bacana, show de bola. Agora, o que eu quero fazer com você é o seguinte. Qual é a medida dos ângulos internos do quadrado? Como é que eu vou descobrir, professor? Sempre esse... Professor, meça aí para ficar mais fácil, vá. Não, não vou medir. Eu quero que a gente encontre sem medir. Raciocina comigo aqui, ó. Um quadrado... O que é que eu vou fazer nesse quadrado? Eu fiz aqui uma diagonal no quadrado. Pode ser essa ou pode ser a outra aqui, ó. Tanto faz. Certo? Poderia ser essa também. Tanto faz. Eu vou pegar aquela mesma. Quando eu divido esse... Quando eu faço essa diagonal, você concorda que esse quadrado está dividido em dois triângulos? Dois triângulos. Eu disse para você que se a gente somar os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180. No quadrado, a gente tem dois. Cada um é 180. Então, juntando os dois, não tem que dar o quadrado? Então, se você junta o 180 de um triângulo interno com o 180 do outro triângulo interno, vai dar o quadrado. Então, raciocine comigo. Quanto é que vai dar isso? Vai dar duas vezes 180. Por que, professor? Duas vezes 180 graus. Porque a gente consegue dividir o quadrado, fazer uma divisão no quadrado e encontrar dois triângulos. A soma de cada ângulo interno de um triângulo é 180. Como você tem dois triângulos, duas vezes 180. E aí, duas vezes 180 dá quanto? Aí, é só você fazer essa continha e você vai achar que é 360 graus. Massa. Beleza. Ah, professor, então quer dizer, o senhor está querendo dizer o seguinte. Que os quatro ângulos internos do quadrado, juntando os quatro, tem que dar 360. 360. É isso que eu estou querendo te dizer. Se eu juntar os quatro, tem que dar 360. Como é que eu descubro a medida de um só? Ah, professor, agora é só pegar 360 e dividir por quatro. Exatamente. Você pega 360 graus e vai dividir por quatro ângulos, porque o quadrado tem quatro ângulos internos. E quando você fizer essa continha, você vai encontrar que o quadrado, os quatro ângulos internos, é 90 graus. Será que é 90? Desconfiei. Vou medir. Vou medir. E veja se vai dar 90 mesmo. Me acompanha aí. Será que dá 90? Não sei. Vamos saber agora, professor. Olha lá. 90 graus. Viu que apareceu um 90 ali? Pequeninho. Vamos continuar medindo os outros para ver se é tudo 90 mesmo? Precisa ser, né? Porque o polígono é regular. O quadrado é um polígono regular. Ó. Então veja que todos estão dando um resultado de 90 graus. Bacana, hein? Mas vamos continuar? Vamos pensar ali agora na outra figura. Como é que eu vou achar o valor de cada ângulo aqui dentro? bom. Faça da mesma forma como eu fiz com o quadrado. Essa figura, você consegue fazer quantos triângulos nela? Quantos triângulos semelhantes? Né? Os triângulos ali que se você pegar um e botar por cima do outro é o mesmo triângulo. Bom. Acompanhe comigo. Eu vou dividir essa figura em três triângulos semelhantes. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra fazer um. E na verdade os três não vão ser semelhantes não. Mas tudo bem. Calma. Não precisa se estressar. Mas aí, digamos que eu pego essa figura e divida em três três triângulos. Pronto. Três triângulos. Não vamos pensar em triângulos semelhantes. Certo? Três triângulos. O que a gente sabe desses três triângulos? Como eu falei pra você a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se você cortar aquela figura em três triângulos cada triângulo se você somar os ângulos internos dá 180. Bom. Se dá 180 se eu juntar os três triângulos dá essa figura aí. Então cada um tem 180 são três vezes 180. Olha só. Bora escrever isso. três vezes 180. 180 graus. Medida de ângulo. E agora a gente tem o trabalho de fazer essa conta, né? Essa multiplicação que você pode fazer aí simplesmente usando uma calculadora. Certo? ao fazer essa multiplicação você obtém como resultado 540 graus. O que é que isso significa? Que nessa figura isso aqui é um pentágono. pentágono. Por que pentágono penta? Cinco. Cinco lados. Tá? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Pentágono. Então um pentágono você consegue fazer um recorte de três triângulos. Cada triângulo tem uma soma de ângulos internos dando 180. Então três triângulos formando o pentágono. Três vezes 180 vai dar 540. Ótimo. Aí agora você se pergunta o pentágono tem quantos ângulos internos? Tem cinco. E se o pentágono é regular como esse? Se o pentágono é regular eu posso pegar os 540 que dá o pentágono todo e dividir em cinco iguais. Dividir em cinco iguais. Então faça aí 540 dividido por cinco. O resultado disso vai ser o valor de cada ângulo interno do triângulo. Do triângulo não, desculpe, do pentágono. Quando você fizer essas contas o resultado é 108 graus. Eu às vezes olho para baixo para conseguir digitar. Certo? o importante é que você acompanhe. E será que dá 108 mesmo? Vamos medir? Bora medir, professor. Para a gente tirar a dúvida aí. Bora. Ó. Opa. Não é nesse sentido, é no outro sentido. Pronto. Ó. 108 graus. 108 graus. 108 graus. 108 graus. E 108 graus. Que bacana é? Que bacana. Que bacana é isso aí. Bom. Só tem mais uma figura. Essa figura é o hexágono. É o hexágono? Será que é o hexágono? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Use o mesmo raciocínio que eu usei no outro. Né? Esse hexágono, a gente vai dividir ele em um, dois, tem um, dois, três, quatro. Quatro triângulos. Tá? Cada triângulo, se somar os ângulos internos, dá 180. Como os quatro triângulos formam o hexágono, cada um com a soma dos ângulos internos, 180, quatro vezes 180. Olha só. Agora ficou fácil, hein? Quatro vezes 180 graus. E aí você já pode fazer essa continha usando uma calculadora enquanto eu amplio. Ó. Bacana. Quatro vezes 180 graus. Isso vai ter como resultado 720 graus. 720 graus. Beleza? Massa? Ah, então agora eu já sei, professor. 720 graus é o total da soma dos cinco, dos seis, né? Dos seis ângulos internos do hexágono. hexágono. Se você somar o seis, vai ter que dar 720. Certo? Então, professor, se eu somar o seis, vai ter que dar 720? Se eu fizer 720 dividido por seis, eu encontro o valor de cada um. exatamente. E é isso que a gente vai fazer. Vai pegar 720 e vai dividir por seis. Quanto é que dá esse resultado? Aí você usa uma calculadorazinha e vai ver que o resultado dessa divisão é 120 graus. Será que é 120? Tirando a dúvida, vamos lá. Opa, sentido contrário. Eu sempre me atrapalho no sentido. Ó, 120. 120. 120. 120. 120. E 120. Então, essa é a forma da gente encontrar os ângulos internos de um polígono regular sem precisar medir os ângulos usando um programa como esse ou um transferidor, que é o instrumento manual para medir ângulo, e sem usar fórmulas, né? Aquelas fórmulas matemáticas, sem a necessidade daquilo ali. Beleza? Bacana? Entendeu? Tranquilão? Massa, não é? Bom? Então, eu vou sair dessa tela para a gente conseguir finalizar essa nossa aula de número 14 para você, estudante do sétimo ano, que hoje aprendeu umas coisas bem legais. Belezinha? Estão aí na tela, né? Bacana. Já fomos no quadro, já fizemos o que tínhamos que fazer. Eu só espero que você tenha curtido a aula, porque eu curti bastante, né? E essa aula, o que foi importante para a gente aprender é que a geometria faz parte da natureza. Olha o caso das abelhas, da geometria, toda a geometria por trás da construção da colmeia, tá? E foi importante a gente determinar a medida dos ângulos internos de polígonos regulares de uma forma muito simples, com cálculos simples a serem feitos. Belezinha? É isso aí. Antes de me despedir, calma. Que tal você fazer uma lista com nomes de objetos ou coisas do seu cotidiano que te façam lembrar polígonos regulares? Por exemplo, um objetozinho como esse tem o formato de um polígono, certo? Se você olhar assim, né? Mas o formato desse polígono, né? É um polígono regular? Então, é mais ou menos isso. Então, faça uma lista com o nome de algumas coisas que você consegue enxergar ali um polígono regular. Beleza? E agora sim, vou me despedindo dessa aula, tá bom? Até a próxima. Não esquece não, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Beleza? É isso aí. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau.